Gente, homem em situação de rua é suspeito de xingar dois homens que passavam pela calçada. Ao discutirem, o morador de rua teria partido pra cima dos dois rapazes e acabou agredido. Essa confusão foi na frente de quem quisesse ver na Avenida Central, uma das mais movimentadas de Laranjeiras, lá no município da Serra. Vamos ver a reportagem? Sacode na tela do TN. Na imagem, é possível ver um homem aparentemente discutindo com uma pessoa em situação de rua. Em seguida, o homem, que também é deficiente, parte pra cima do rapaz na violência. O homem é atacado pelo morador em situação de rua revida. Outro rapaz também agride o homem, que não tem uma das pernas. O homem cai e derruba uma banca de jogos que tem no local. A confusão continua na frente de todos que estavam na Avenida Central, na Serra. Os suspeitos de terem agredido o homem deficiente, que vive em situação de rua, foram encontrados dentro do Terminal de Laranjeiras, na Serra. De acordo com informações de populares, os dois homens discutiram após ouvirem xingamentos por parte do morador de rua. A guarda municipal da Serra, juntamente com o SAMU, foram ao local para atender a ocorrência. De acordo com os agentes da Serra, a vítima ficou bastante machucada. Olha, a guarda da Serra informou ainda que eles prestaram apoio a essa ocorrência ali na Avenida Central, em Laranjeiras. A guarnição foi acionada e informada de que uma vítima teria sido agredida por dois homens. A vítima foi socorrida pelo SAMU, como a gente vê ali em algumas imagens, que realizou o atendimento ali no local. Os supostos agressores não foram encontrados pela guarda logo em seguida. Essa é a informação da guarda municipal lá da Serra. Gente, doideira isso, né? Tchau. 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 Obrigado.